Pioneiro na informação, ligando o canto à cidade Do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade Mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural Pecuária, agricultura, novidades em geral De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia Grande é fieiro e rural, comece bem o seu dia De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia Grande é fieiro e rural, comece bem o seu dia Muito bom dia, bom dia produtor rural, bom dia para os amigos da Grande FM Estamos chegando com o nosso programa Grande FM Rural desta segunda-feira Hoje é dia 4 de maio de 2020, juntos a partir de agora Trazendo as informações para o homem do campo Os destaques do programa de hoje Na estação mais seca do ano, hortas ficam produtivas e saudáveis com orientação Brasil deve facilitar a entrada do trigo argentino Embrapa lança a captação online sobre sistema de plantio direto Vamos falar também que multinacional adquire brasileiras de genética de tilápia São os principais destaques de hoje do nosso programa Grande FM Rural Amigo produtor, a cada nova safra surge um novo desafio A Agrojangada está ao lado do produtor com a equipe capacitada Com as melhores soluções para a lavoura Fertilizantes, sementes defensivos do plantio à colheita Sempre inovando e sendo referência em produtividade A Agrojangada, lojas em Itaporã Avenida José Maria Bezerra Lima, número 60 Fone 34515400 Dourados, Avenida Marcelino Pires, número 6027 Fone 34105400 Naviraí, Rua Brasil, número 1110 Fone 34612096 Laguna Carapã, Avenida 22 de Abril, número 600 Fone 34381360 Carapó, Rua Manuel Ferreira de Araújo, número 115 Fone 34532752 Nova Andradina, Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade, número 2991 Sempre à disposição para melhor atendê-lo A Agrojangada, ao lado do produtor O Laticínios Cambi está sempre inovando para atender os seus consumidores E agora está produzindo leite sem lactose Também oferecendo queijo tipo frescal, uma delícia São as novidades em sua mesa Ao lado da bebida láctea, manteiga, requeijão e outras delícias com a marca Cambi Na hora das suas compras, peça produtos Cambi Leite que é leite, é leite Cambi Laticínios Cambi Telefone 34241213 É leite Cambi O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira! A previsão do tempo para esta segunda-feira na região centro-oeste É que deveremos ter um dia claro a parcialmente nublado em diversas áreas da região Exceto no norte, oeste e centro-oeste de Mato Grosso Onde pode ocorrer pancadas de chuvas isoladas Em Mato Grosso do Sul, a previsão para esta segunda-feira é de um dia parcialmente nublado no sul e sudeste Nas demais áreas do estado, o dia fica claro a parcialmente nublado com baixa umidade relativa do ar no período da tarde Em Dourados e toda a região, a previsão para hoje é de um dia de sol com algumas nuvens Mas novamente não deve chover A temperatura deverá começar baixa pela manhã e deve subir gradativamente ao longo do dia Variando entre 21 e 32 graus Para proteger a todos, as concessionárias Ford mantêm o atendimento à distância Compre sem sair de casa no ofertasford.com.br Toda a linha Ford com 90 dias para começar a pagar Tem cá a partir de 44.740 à vista Ou entrada de 22.370 e 48 de 625 reais Com 90 dias para começar a pagar E taxa de 0,99 ao mês e 12,55 ao ano E cuidamos da papelada e entregamos o carro dentro das normas de segurança No trânsito, dê sentido à vida Na agricultura, tudo tem seu tempo Há tempo de plantar e de colher resultados Seu tempo é sempre precioso No controle das doenças da soja, Cronos faz e mostra a diferença No sul do Brasil, o incremento é de 2 sacas por hectare Cronos, seu tempo rende mais Sua soja também Um produto Adamar Siga as instruções de Bula e Rótulo Consulte um engenheiro agrônomo Venda sob receituário Ouça agora As cotações agropecuárias As cotações agropecuárias iniciam a semana com os mesmos patamares encerrados na semana passada E nesta segunda-feira, a saca de soja na região da Grande Dourados é comercializada a R$ 88 O milho foi o que mais perdeu o valor de queda nos últimos dias E abre a semana sendo vendido em boa parte de Mato Grosso do Sul a R$ 38 a saca Entre os animais, a cotação da rouba do boi gordo em várias cidades de Mato Grosso do Sul Está se mantendo estável Apresentando muito pouca variação nas últimas semanas E abre esta segunda-feira cotada R$ 177 A vaca gorda também se mantém com preços semelhantes aos que foram apresentados ao longo dos últimos dias E nesta segunda-feira está avaliada R$ 165,00 em várias cidades aqui do estado de Mato Grosso do Sul O melhor para a lavoura é ter singenta pra ajudar A marca da qualidade é singenta, vamos usar Proteção para o cultivo, tranquilidade no colher Singenta é o lucro certo que a Comid traz pra você Proteja o seu cultivo prevenindo e curando doenças Deixe sua lavoura muito mais vigorosa Comid representa singenta para Dourados e região A marca da lucratividade da sua lavoura Produtor amigo não duvide Pensou singenta, procure a Comid Consulte um adorno As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado Olha, queda na temperatura e clima mais seco As características definem muito bem o outono no país Estação que exige cuidados redobrados na horticultura Principalmente com adubação e irrigação Essas orientações fazem parte da metodologia da assistência técnica gerencial do SENAR Do estado de Mato Grosso do Sul Que o tema é a editoria educação no campo Foi divulgado isso na quarta-feira da semana passada Brócolis, couve-flor, tubérculos e legumes São os mais consumidos quando o frio chega Já que na culinária são comumente preparados em versões quentes Levando em consideração essa particularidade Algumas dicas fazem com que produtores rurais atendam a demanda de mercado neste período Escassez de chuva exige mais água, mas molhar é uma coisa, irrigar é outra A irrigação é o equilíbrio e a garantia de que não vai faltar água no canteiro E que não haverá excessos Estresse hídrico, isso também pode afetar o desenvolvimento da planta E impactar no resultado final, explicou o técnico de campo Murilo Endo Outra dica é cuidar da limpeza dos canteiros e da adubação É importante fazer uma limpeza retirando as plantas invasoras Evitando o que chamamos de concorrência Assim as folhosas, por exemplo, poderão absorver melhor os nutrientes Destacou o pesquisador O Brasil deve aumentar uma proteção tarifária Que pode facilitar a entrada de trigo argentino Segundo informou o jornal La Nacion, do país vizinho Isso porque uma cota isenta de impostos de 750 mil toneladas Está em vigor, expirando no próximo mês Em meio à depriação do real, que torna as compras no exterior mais caras O setor agora está dando um passo adiante Passando pelo alívio tarifário Para Jorge Charmes, presidente das Confederações Rurais da Argentina O Brasil está mostrando que se a Argentina se retirar do Mercosul Eles terão a possibilidade de trazer trigo de outros países Segundo fontes do mercado, entre maio e novembro de 2020 O Brasil precisará comprar pouco mais de 3,5 milhões de toneladas de trigo Além das mercadorias enviadas pela Argentina O país ainda procuraria outras origens para reduzir custos e garantir o cereal O sistema de plantio direto representa uma evolução na forma de se fazer agricultura nos trópicos Especialmente no Brasil Aliado à segunda safra e mesmo à terceira, em alguns casos Representam a vantagem comparativa e competitiva para a agricultura nacional Trata-se de um sistema de produção econômico-social e atualmente sustentável Principalmente frente às práticas tradicionais de agricultura Explicou o pesquisador Alexandre Martins Abdão Dos Passos, coordenador técnico-científico Nova captação online gratuita da Embrapa Milho e Sorgo O treinamento será oferecido no ambiente virtual de aprendizagem da Embrapa E a partir do dia 29 de abril Já ofereceu vagas limitadas Destinado a estudantes, agricultores, técnicos e demais profissionais Atuantes no setor agropecuário Este curso tem duração de 15 horas aula O treinamento aborda as primícias básicas do sistema de plantio direto E discorre até as etapas de planejamento e implantação do sistema Olha, a Genomar Genetics, a ex-subsidiária integral da EW Group Romb Anunciou a assinatura de um acordo para aquisição de ativos de genética e distribuição Aquamérica e Aquaporto Empresa brasileira independente de melhoramento genético e distribuição da tilápia Com sede em Minas Gerais Como parte do acordo, o programa de melhoramento e a genética da Aquamérica Se juntarão a um portfólio de importantes marcas de tilápia Incluindo a Genomar Supreme e a Equabel Que são gerenciadas pela equipe de pesquisa e desenvolvimento da Genomar Aquamérica Que se tornará empresa de distribuição independente e com atividades comerciais separadas Jorge Barbosa, CEO da Aquamérica Concorda que a estreita associação com a Genomar e o grupo EW Agregará grande valor à base de clientes da Aquamérica Estou muito orgulhoso de fazer parte de uma organização com atuação mundial Como a Genomar e a EW Group Estamos ansiosos para utilizar a experiência e o conhecimento em tecnologia, produção e distribuição Para oferecer gerações de tilápias com constantes melhorias genéticas aos nossos clientes Afirmou Barbosa, que é CEO então portanto da Aquamérica Nossa parceria não para A Wilton Peneus caminha junto ao produtor Atendimentos à distância e entregas para toda a cidade Marcas de alto renome para todas as suas necessidades Produtor, não deixe a sua manutenção para depois O Brasil precisa de você agora, mais do que nunca Wilton Peneus, plantão de atendimento nessa quarentena No nove oitenta e um vinte e dois oito dois três quatro Avenida Marcelino Pires, dois oito três Jardim Clímax Dourados O nosso convidado na sala de visita Traz para você boas informações Agora aqui no nosso programa Grande FM Rural Desta segunda-feira vamos trazendo o material especial da Rádio Web Para a nossa sala de visitas de hoje Lei desburocratiza documentação de propriedades rurais e urbanas Regularizar terras da União ocupadas na Amazônia Legal E disciplinar novos procedimentos para regularização fundiária Essa é a Lei 13.465, sancionada em 2007 Que tem ajudado assentados do Programa Nacional de Reforma Agrária A garantir o título definitivo da propriedade onde produzem A certidão tem, inclusive, isenção de pagamento de taxas cartoriais Para propriedades de até um módulo fiscal Regularizar a documentação para poder investir na produção Foi o caso de Iradel Freitas Assentado da Reforma Agrária no Pontal do Triângulo Mineiro Ele esperou 27 anos pelo título Segurança jurídica, mais condições de acesso às políticas públicas Que muitos dos nossos companheiros nem poderia ter uma inscrição de produtor rural E nem tampouco acessar Pronaf, venda para a merenda escolar Emitido o título, agora já está em cartório para registro desse tipo E o que nos chama a atenção é que também nos deu condições de pagar Nós pegamos uma terra nua, fizemos ela ser altamente produtiva E hoje nos dá condição de liquidar o pagamento dessa terra Trazer justiça social para a pessoa que está no campo Um produtor sem documento é igual um cidadão sem identidade O coordenador da Frente Parlamentar em defesa da regularização fundiária rural Deputado Lúcio Moschini, do Mato Grosso Explica como essa lei desburocratiza o processo de documentação de terras Tudo isso contribuiu para a mudança do assentado E isso permite que você faça o cadastro de quem está lá Para documentar a pessoa que está em cima da área Outra parte importante que desburocratiza no terra legal, por exemplo O antigo terra legal, que é o regularização agora Se você fosse, por exemplo, servidor público E tivesse comprado uma área 20, 30 anos atrás Você não poderia regularizar ela Então esse foi um outro motivo que a lei facilitou muito Outra coisa é com relação à regularização ambiental A lei 13.465, ela deu um prazo para você se adequar Para fazer uma espécie de um taque, um compromisso Da recomposição da vegetação na área O senador Chico Rodrigues, de Roraima Integrante da Subcomissão Temporária sobre a regularização fundiária Da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária Acredita que o controle do governo sobre quem tem áreas na Amazônia legal Vai garantir investigações de crimes ambientais Como foi o caso das queimadas Nós tínhamos uma lei muito retrógrada Praticamente engessava a ocupação legal Consequentemente, os proprietários rurais que estavam ali há décadas Eles não tinham como receber os seus títulos definitivos Para que a partir daí pudesse, na verdade, fazer os investimentos Principalmente para a Amazônia Que tem realmente uma questão fundiária já centenária Cheia de discussões Essa lei agora vai regulamentar essa questão de ocupação, da titulação E da exploração racional Inclusive responsabilizando cada um dos proprietários Por questão, por exemplo, das queimadas Hoje você não sabe quem é um responsável Porque você não tem cadastro, não tem um título Em nome do proprietário rural O consultor jurídico do Instituto Pensar Agropecuária Anaximandro Almeida Lembra que a primeira preocupação do produtor da Amazônia legal É saber se preenche os requisitos Entre eles, se a posse é anterior a 2008 E se a área tem até 2.500 hectares Está dando nada para ninguém E segundo, vai ter que comprovar essa posse antiga As pessoas poderão se habilitar, se cadastrar Aí você vai ter quem está na área A área que ele está ocupando efetivamente para a produção agrícola E aí você tem até mesmo um ganho na questão ambiental Esse grupo de produtores já com a área identificada Com coordenadas geográficas Uma habilitação chamada SIGES Que é o Sistema de Gestão Fundiária Que é gerido pelo INCRA E depois você vai ter toda a propriedade identificada Com perímetro, área total Enfim, com tecnologia O controle é maior Então é um grande pra toda a sociedade Na próxima reportagem Como a falta da documentação da terra Pode deixar os produtores sem acesso ao crédito fundiário Agência Rádio Web Produção e reportagem Alexandra Fiore Tudo que se planta dá Nessa terra perde o regar da suor Que recebe a semente sempre a melhor Sê nem barra é garantia do plantio Até colher a produção Com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão Sementes fertilizantes Defensivos agrícolas Soluções para a agricultura Tem na Sê nem barra Distribuidor exclusivo Sementes AgroSeries Lojas em Dourados Fone 3489 1248 E em Carapó 3453 1133 E desta forma colocamos um ponto final Aqui no nosso programa Grande FM Rural Desta segunda-feira, dia 4 de maio de 2020 Agradecendo a você que esteve conosco Desde a abertura do programa Amanhã, se Deus quiser, a partir das 6 horas da manhã Já estará de volta aqui o titular do programa O Cícero Faria, depois de férias Retornando aqui a continuidade Do programa Grande FM Rural Boa sorte, seja bem-vindo de volta Cícero Faria E tem este encontro marcado aqui Na rádio Grande FM Bom dia, Dourados Bom dia, região